e aí é minha gente escrevi que eu decidi gravar esse vídeo aqui ó é só vocês verem como que é o sítio que a noite aos cachorros e eu ia nem ligar o flash para ser o flash não ia ver nada gostoso tranquilo a lua lua cheia a tranquilidade escuta nada 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 eu vim dormir aqui hoje eu vim dormir aqui na chácara terça-feira eu vim agar as plantas bom então eu vim dar uma para descansar um pouco a cabeça né amanhã deve ter tudo dizer tudo certo se eu vou trocar um motor na câmera frigorífica trabalho com a refrigeração comercial e também tem o cara que me ligou mandar um whatsapp agora pouco né então a gente tem que vir aqui ó esse vídeo vai ficar escuro mas para mostrar mesmo né o que que é ó Deus pede de 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 como é que fala e isso ele quase que está ou não e aí pode esquecer um negócio desse a pontinha preta aqui e aqui tem ó e aí eu fui melhor você queda nosso ou e aqui meus pede coisa para que já também escuro vocês vêem aqui no dexo né Vocês veem isso aqui de dia Hoje vocês vão ver a noite Com que é escuridão Macabro Escuro É nada, aqui é tranquilo Antes eu dormi nesse contozinho aqui Antes de fazer a casa Eu dormi aqui Ó É uma coisa Só guarda ferramenta agora, né Ligar a luz, ó Tempia Tem fogão que eu não usava até agora Geladeira Tudo desligado Tá adiado aqui na porta Tinha até o ar-condicionado O buraco do ar-condicionado Mas ele tá aqui ainda guardado A atenção é mostrar A chá que tá no escuro Pé de cajamã Não sei se vocês conseguem escutar aí, ó Escutar o O sapaiada cantando Tem sapo pra cá não? Olha o cachorro passando Aqui eu deixo Passarinho bebeado O sapo aqui dentro Tem não Esse canal dando aí dentro De noite Na horta Escuro Gostoso Gostoso Fica aqui no escuro Assim É Fresco, né Mudar com o sol quente Sol quente, pelo amor de Deus Calor o dia inteiro Pé de goiaba Pé de manga Não sei se vocês não estão vendo Não Pé de manga Aqui, ó Dá pra dizer não Não tem manga Manga Palmer, né Ó Escuro Eu não posso ligar a luz Também ficou muito bizorro Nossa, bizorro pra caramba Olha o rostinho que eu tô fazendo O meu gozinho velho Aí A rua, né O condomínio aqui é tudo iluminado É no sítio, mas é tudo iluminado A rua Essa rua aqui Ela é mais clara do que Do que na cidade As luzes dela São luzes São luzes de LED Só pra vocês verem Vocês saem na rua Só pra vocês verem Olha como é que é clarinho Ó Viu o portão Ó, o pitoco sou igual a bala Pitoco Aqui, aqui clarinho Tô no sítio, ó No meio do mato Mato, 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 mato A rua aqui, ó Dá uma olhada Ó Ó E quanto que eu pra lá, ó Tudo escuro Ó o vizinho ali, ó Mansãozão, né Todo mundo construindo aqui pra baixo Ó, o pitoco Passa igual um Pitoco, vem Vem pra cá Isso aqui só vai dar uma guardinha com os cachorros Mostrar o ambiente diferente à noite, né Pitoco, vem Pitoco, vem Aboreto, vem aqui Vem Vem aqui Pitoco, vem aqui Vem Esse cachorro tá pra cá Lá vai Pitoco, vem Vem aqui Vem aqui, vem Aqui, olha Olha lá Aqui é mega Mega é Vocês quase não vêem no vídeo É a vovó Vovózinha dos cachorros Ela é a que criou os cachorrinhos A mulher Porque a mãe três dias depois morreu, né Quando nasceu Aí a avó A avó sem criar Deu o leite Criou esses cachorros Deu uma massa Pitoco Pitoco, vem aqui Vem Vem Arrubou aqui Clarinho Clarinho Olha o LED Tudo normal Pagamos o caro esse aqui Nossa senhora Cinco mil pro chakra E eu gastei dez mil reais Só porque essas luzes aqui Luz não Tudo pó Transformador Tudo Olha o paneto negro Até pra dentro Só mostrar pra vocês Como que é o Chakra noite Descansar um pouco Parece que é assim A noite Descansa a cabeça Sei lá Tudo 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 Silêncio Ai ai Ligar aqui Tô com o rei de sede Agora Vou ligar a luz Beleza minha gente Tchau tchau Boa noite pra vocês Pra mim aqui é boa noite Ai ai Só pra vocês verem Como que é a noite Aqui Muito gostoso Tchau tchau E tô vendo Desliga esse negócio Que meu Deus